Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. Eu já expliquei aqui, o lumpenproletarado é uma segunda sociedade de classe, uma sub-sociedade de classes dentro da sociedade de classe, na qual ele não representa nenhum papel oficial legalmente constituído. O lumpenproletar não é um trabalhador, não é um soldado, não é um funcionário público, ele não tem uma posição, vamos dizer, reconhecida. Porém, dentro dele existem inúmeras classes sociais. Eu digo, existe desde o mendigo até os chefes do narcotráfico, ou seja, desde o pobre miserável até o bilionário. Tudo isso é lumpenproletarado, portanto, o lumpenproletarado não pode ser definido economicamente, ele é definido apenas pela ausência de um papel econômico social legal ou reconhecido. Obrigado. 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 Obrigado.